Quadrilha, Miss Caipira Mirim, forró e muita gente alegre. Assim foi a oitava edição da Festa do Tio Chico. Animada pelo apresentador do Metendo Bronca Joaquim Campos, o arraial montado no estacionamento da RBA TV reuniu centenas de funcionários, familiares e convidados. O ponto alto ficou por conta do desfile das Miss Caipiras Mirins. Esta, além de dançar, homenageou o time de futebol do coração.